Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo, Estela Viana, do canal Espaço Café da Roça. Pessoal, vou mostrar aqui um pouco para vocês o que a gente vai fazer hoje, certo? Vem um rapaz vendo essas árvores, essas árvores que são bem altas, né? Como aqui está no inverno, hoje o sol está bem gostoso, mas em mês de julho que vem aí tem muito vento e a gente tem medo, né? Aí a gente vai dar uma diminuída na altura, porque essas plantas eu amo demais, certo? Ela serve muito para fazer minhas decorações de flores naturais. Aí dá uma limpada aqui, moldada. A gente vai trabalhar também essa carnaupa, de carnaubeira, que está bastante, que já está aqui para curar um meio melhor. Essas folhas secas a gente vai tirar, vai ficar só lá de cima, tá bom? Então, quando estiver prontinho, a gente mostra. Aí aqui é a nossa jardineira. E o coqueiro, gente, olha aqui como ele está carregado. Tem bastante coco aqui, muito coco mesmo. São três coqueiros desses. Aí, o que a gente vai fazer? Vai encher o congelador para a gente, abastecer o congelador de água de coco para a gente ficar bebendo, né? E também, pessoal, a gente vai trabalhar, que é a minha casa. Quem nos acompanha já conhece, né? A gente vai trabalhar esse cajoelho, certo? Que está subindo aqui na casa, certo? E a gente vai tirar, dar uma pouda nele, ir aqui por baixo e mostrar aqui por cima, certo? De baixo para cima. Vocês sabem que ele não produz, eu não entendo porquê. E a gente faz dele um suporte de plantas, olha. Linda, você não vai? Olha aí. Aí tem mais plantas. Vou mostrar outra aqui para vocês. Foi o que eu mais falei com o rapaz que vem fazer o serviço. Olha, não maltrate as minhas plantas. Porque, olha, essa planta aqui é a jiboia. Não tem quem diga, olha o tamanho, gente. Deixa eu tentar puxar a folha, o tamanho da folha dela, tá? Olha, eu vou tentar puxar aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ela é normal, certo? Ela é aqui, olha. Olha o tamanho. Aí, pessoal, essas de cima aqui, né? Tem dela aqui, eu acho que uns 70 centímetros. Quase um metro. Aí, aqui também, chifre de veado, olha. Aqui também a gente fez essa muda há poucos dias. Tem mais chifre de veado nele, certo? Claro que tem o que mostrar essa, né? Essa daqui está conosco. Esse chifre de veado aqui está conosco há 13 anos. Eu estava grávida da Clara quando eu ganhei de presente. Olha aqui como é a natureza. Aqui é cupim, que está até morto já. Só que as plantas estão absorvendo esse cupim aqui, certo? Muita planta aqui, gente. Olha aqui as raízes como pregam, certo? O nosso cajueiro papal da ilha aqui, eu tenho muito ciúme, porque envolve muitas plantas. É isso aí. Vamos acompanhar. Fica aí até o final do vídeo, que eu vou mostrar como é que vai acontecer e como vai ficar, tá bom? Tchau. 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 Pronto, pessoal. Agora eu vou mostrar o resultado que houve da limpeza do terreno. Olha aí. Estou na parte externa do espaço. Logo após vai já passar um carro, tá bom? Aí, olha aí. Aí eu vou entrar aqui para vocês. Como vocês viram agora um pouco, o caminhão veio da prefeitura. Quero agradecer imensamente, né? O pessoal, a empresa que presta serviço à prefeitura. E mandaram uma equipe muito bacana. Um pessoal muito distinto. Aí, vou fechar aqui. Aqui é a parte interna. Ali é a mesa onde rolou um lanchezinho, que a gente... Gente, o nosso propósito era também baldar essas plantas, certo? Muito alto. Só que a gente não conseguiu atingir essa parte, certo? Dessas plantas. Mas, porém, a gente fez algumas coisas. Isso daqui a gente está vendo a questão de um bombeiro mesmo, que é alto. Tem a parfiação elétrica. E para não correr o risco, né, pessoal? No domingo a gente teve uma equipe aqui de três pessoas para organizar. Fez essa polda. Vou mostrar o cajueiro como ficou. No início do vídeo, tinha... As galhas do cajueiro estavam em cima da casa. Estavam muito avançadas aqui também. Aí a gente fez muita polda nos coqueiros. Encheu o congelador de coco, né? Já está com bastante coque ali. Tem alguns vestígios aqui de limpeza que ainda falta acabar. Coisa pouca, ó. Apanhar, embarrer ali. Ali, mas... A gente atingiu, digamos, 80% do nosso objetivo aqui. Era coisa que a gente não ia poldar essas plantas. Acabamos que... Gente, aqui estava igual uma serra. Bem escuro. Bem fechado mesmo. Você nota que ainda está escuro, né? Por conta do inverno, mas... Está faltando só os acabamentos. Tirar muita coisa ainda aqui para poder fazer a limpeza, né? A gente está preparando porque está chegando... Próximo mês a gente está com quatro eventos já confirmados. Aí tem que entregar os espaços. Bem bonitinho. Deu uma parada no mês de fevereiro, março, que foi muita chuva, gente. Aí a gente só fez alugar mesmo a piscina durante o dia. Mais evento mesmo, sem aniversário. Essas coisas a gente vai retomar agora, né? No final do mês já temos uma festa. Aniversário de criança. E em maio a gente vai estar com mais três eventos. Já confirmado esses, né? Aí... E no total de quatro eventos a gente está preparando nosso espaço. Porque estava muito fechado. É isso aí, pessoal. Chegamos até agora, até o final do vídeo. Certo? Quero agradecer a todos. E pedir àqueles que ainda não são inscritos em nosso canal. Se inscreva. Dá essa força bacana pra gente. Se quiser deixar um comentário, alguma pergunta, pode ir lá. Tá bom? Mas não esqueça, gente. Não esqueça de deixar esse like. Esse legalzinho aí. Esse dedinho aí de legal. Viu? Pra gente isso muito ajuda no desenvolvimento do canal. É isso aí, pessoal. Tchau. Um abraço. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.